Glória a Deus nessa altura E paz da terra aos homens por ele amados Senhor Deus, Rei dos Teus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos voltamos, nós nos pernizemos Nós nos adoramos, nos bonificamos Nós nos damos graças, que nos sentem serão Nós nos damos graças, que nos sentem serão Nós nos damos graças, que nos sentem serão Nós nos sentem serão Nós nos damos graças, que nos sentem serão Que nos sentem serão Que nos sentem serão Amém 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 Amém